Bem-vindos à tradicional família moçambicana, quando temos um chuveiro, mas porque não segue a quente, continuamos a tomar banho na bacia. Como é que é malta? Como é que é malta? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem por adiante, estou explodindo de alegria, porque tal como eu partilhei alguns dias atrás, eu vou fazer uma viagem para Níger e há muito tempo que eu não viajava, vocês não imaginam. Acabei deixando tudo para fazer assim de última hora, todos os preparativos da minha viagem, porque eu queria vos mostrar tintim por tintim como é que vai ser todo o processo e ontem tive um dia bem agitado. Então acompanhem este vlog que vai ser muito, mas muito interessante, ok? Beijinhos! O problema é de gostar de coisas, vocês pesquisei no YouTube essa forma de dobrar roupa, não é porque eu queria um jeito de dobrar roupa que não ocupasse muito espaço na mala, porque eu queria levar muita coisa, mas muita coisa mesmo, me dei muito mal. Acho que no hotel minhas roupas estavam todas tão amarotadas que não davam para nada, ainda tive dificuldades para achar um adaptador para ferro de engomar no hotel, não recomendo a ninguém. também. Pronto pessoal, minha mala já está pronta, finalmente. Ainda tem um espacinho aqui para meter minhas makes, mas como ainda vou precisar usar as makes, estão aqui, espero que tudo isso caiba lá. E essas são as coisas que eu vou levar, mas pagar dívidas que é bom ou nada, ok? A roupa que eu vou vestir ou no preto e rosa, então vou de preto mesmo. Pronto, já estou prontinha, a mala também já está pronta. Pensei em ver que vamos ring light para ir gravar alguns vídeos com minhas colegas do Niger que eu vou conhecer lá, minhas amigas. É verdade, as pessoas da Nigéria são nigerianos, as pessoas do Niger são o que? Nigerlinos, Nigerianos. Estou de comentarem aí embaixo, pessoas do Niger são o que? Além de ser os seres humanos. Fiz o vídeo, né? Música 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 Aprendi muitas lições nesta viagem. Um, que é importante baixar a música no celular para não ficar entediada durante a viagem. Dois, é importante também levar marmita, porque, ei, comida do avião? Uhum, só posso calar. Música E levar camisola, levar camisola e manta, camisola e manta, não esqueçam isso, anotem aí, camisola e manta. Camisola e manta. Música 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 Estava aqui ao comer uns sanduíches. Essa é a moeda daqui, de Adjabeba. Música 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 Isso aqui é uma nota de 100, isso é uma nota de... 50. Música Olá pessoal! Meu Deus, estou exausta, exausta de exausta. Estamos a caminhar desde lá no fundinho, até lá no outro fundo. Estamos agora no aeroporto... Aeroporto de quê? Aeroporto de... de Adjabeba. Aeroporto de Adjabeba. É tudo muito distante, as filhas são enormes. Então estamos a correr, a correr. Estamos eu e a taekwondista. Música Fazer umas loucuras, apanhar mais um pouco de avião e finalmente cheguei. Aleluia! Aleluia! Valeu malta por terem acompanhado o vlog. Os que não acompanharam o vlog, tomara que nunca subam o avião na vida. O próximo vídeo será uma turma pelo hotel em que eu estava hospedada em Miami. Beijinhos, beijinhos, beijinhos e até a próxima! Música 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 Música